Projeto de lei que trata da obtenção de recursos para investimentos e melhorias previstas no programa de metas para 2022 avança na Lespe. Em reunião virtual os deputados propuseram emendas de plenário ao projeto de lei 359 de 2021 de autoria do governador João Doria para alterar seu conteúdo. Entre outras ações o projeto prevê autorização para empréstimo com instituições financeiras nacionais no valor de até 5 bilhões de reais para execução de obras e investimentos nas áreas de mobilidade urbana, infraestrutura, saúde, educação, segurança pública, ambiental e habitacional. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Carlão Pinhatari, explicou que de acordo com o regimento interno da casa a proposição volta a ser analisada pelas comissões. Como tinha emenda de plenário, será colocada hoje, será retirada automaticamente o projeto, sai de pauta, volta para um congresso de comissões. Esse congresso de comissões será chamado após a vinda dos técnicos em uma reunião virtual com os deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto